E aí pessoas ajeitar este vídeo aqui né a merda tá pegando minha cabeça ou é alto demais ou é Então se tem ninguém aí daqui a pouco começa a entrar gente é este aqui é o PT que não significa Partido Trabalhista mas sim Playable Teaser e eu estou ouvindo minha própria voz aqui no Twitch deixa eu abaixar essa porra senão vai ser uma esquizofrenia do caralho a bem-vindos ao canal do Godmode no Twitch falei merda bem-vindos ao canal do Godmode no YouTube né porque eu vou jogar esta parada lá só para dizer que isso aqui é uma espécie de teaser para o novo jogo eu acho que se você tá aqui assistindo isso você não está se importando com esse tipo de spoiler ainda né então isso aqui é um teaser para o Silent Hills que é um novo jogo que foi anunciado que vai ser feito pelo Kojimi em parceira com Guilherme Daltoro e com o cara do Walking Dead lá no papel principal o Norman do Alan Reed o nome do cara acho que é então se é é um jogo de terror desnecessário dizer né terror psicológico primeira pessoa eu já estou controlando o personagem aqui e vamos tomar alguns sustos coisa que eu já fiz antes vou virar essa câmera direita para mim virar a TV para cá então vocês vão ver minha carinha feia aqui no canto tomando susto né sem problema abaixa a câmera e aí e aí e o menos entrar no trem fantasma e e o outro tem duas pessoas já chegaram aqui de Liga um oi no chat, e vambora O demo se resume a dois corredores, mas é de se cagar ainda assim. Meia noite 59, é uma casa muito suja, dá para ver que está chovendo lá de fora, nunca é bom né cara, quando a porta fecha sozinha na sua cara. Olha, realmente é diferente a cada vez que você joga, o banheiro abriu de cara aqui, ou talvez ele tenha salvo desde a ultima vez que eu joguei. Ele realmente salvou né. Almeida se eu consigo entrar neste goeiro agora. É, eu sei, todo mundo falou que eu devia colocar o pita para jogar esta porra. Escuta o nosso novo drops que você vai entender. Algumas vezes eu consigo dar trigger neste próximo susto aqui, coisa que eu não consegui fazer da outra vez. Vamos lá então. Pronto, consegui. Caralho, arrepiei todo agora. Bacana. Que maneiro que se tira, eu já sabia que isso acontecer, mas ainda assim me caguei todo. Muito bem, muito bem. Arrepiei todos os pão da perna aqui, muito bonito, simpática. Vamos embora então. Cadê o pita na transmissão? Caralho, que risada sinistra que eu estou ouvindo, cara. P**** que pariu, tá? P**** que pariu, tá? É que se eles conseguiram manter este clima bonito durante o jogo inteiro, quando ele saia, A gente já sabe, sei lá de Deus, quando que esta merda vai sair. Vai ser a coisa mais... Cagante, tranca-cu que todo mundo já viu. Ok, eu não estou olhando comentários na tela, tem que virar a cabeça, então foi mal. Então, Martru perguntou que jogo é esse. Se você chegou agora, eu tinha até explicado no início aqui. Tipo, se você tem um PS4, a graça é pegar o jogo sem saber o que que é. E depois você descobre o que que é. Mas se você está aqui me aturando no Twitch, eu vou assumir que você está cagando para isso, então vou falar. Isso é um teaser jogável do próximo Silent Hills. Silent Hill, mas o nome é Silent Hills. que é a produção em conjunto do Kojima com o Del Toro. Guilherme Del Toro. Agora a porta do Beleza abriu. Opa, confete! Então, né? Quem quer cagar? Quem quer cagar? Agora, isso é sinistro. Não, não, não. Vai tomar no seu cú! Ok, eu aceito sugestões sobre o que é isso, é um pedaço de frango que ganhou vida de novo, é um cocô que chora, deixa eu dar pausa para os comentários aqui Sim cara, eu estou jogando de luz acesa e pelo espírito motivo só não a câmera vai pegar minha cara, essa câmera não tem visão noturna, eu estou jogando com fone de ouvido que já cagasse bastante vou tomar um susto agora, vou daqui a pouco, não me lembro eu estou ouvindo uma respiração nesse fone de ouvido filha da puta moleque, o design do som desse jogo é um maluco psicopata vamos ver, vai dar merda agora? vai dar merda agora? vai dar merda agora? vai não vou tocar aquele dial agora, nós estamos apenas começando o treinador, ele tirou a sua filha e o seu filho vai o espírito zumbi teu do caralho vai o espírito zumbi teu do caralho pronto, sexo selvagem com a mulher aqui caralho que barulho escroto, o que ela está fazendo comigo? mijando a minha cabeça porra? merda aí o demo começa de novo ou começa de maneira diferente, não me lembro vou ver se consigo jogar até a parte que mostra o teaser do jogo mesmo olha só agora que eu não tenho que ter essas coisas aqui um saco com sangue aqui dentro, que deve ser o shader mac melt para viagem no mcdonalds essa merda não pulou para mim a noite é verdade né, das 1 do saco sangue eu me esqueci, o saco semestre né, que eu me lembro beleza, dá pra botar? não dá, não dá pra botar eu me esqueço do zoom né cara cara, esse fone de ouvido é escroto cara porra luca ah não, não quero olhar para trás de mim filha da puta caralho filha da puta, look behind you, ah meu irmão filha de uma ega vagabundo fazendo isso comigo cara isso não se faz, não é saudável agora dá pra ver que é santinho, que ali no cantinho tem aquele sinal de loading que são aquelas 3 bolinhas né cara é que se ela tiver eu tava mesmo precisando disso cara aquela merda agora tá fechada, e aí tá fechada, gente tá fechada, gente tá fechada tá fechada 2048 esses números devem significar alguma coisa não sei se pro demo ou se pra alguma publicidade maluca do jogo filha da puta tá fechada tá fechada deixa eu ler aqui de novo, peraí é Golden Shower em você, Paulo tá é Golden Shower muito bem é, o pulse com fio tá aqui ó mas eu tô usando no computador eu uso esse novo que é o Gold que é mais carinho agora pra jogar no videogame vou botar em português vamos, tá é é é é é é é é é o rádio ficou quieto é esse barulho do meu cangote que parece o Merle imenso com tesão não é muito agradável, entendeu Pelo contrário, é uma coisa horrível Pronto, fiquei parado de novo O foda desse jogo é que ele tem umas paradas muito específicas Pra você adaptar a game Desse jogo, né Desse teaser Não, o Gold não tem vibração O que tem é um outro pulse Que é até mais caro que esse Aquele que o Peter falou que tinha Mas era desconfortável Essa porra vai fazer ficar andando do lado do outro Tô retardado aqui E eu quero dar Trigger na parada E aí É, 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 é. Aaaaaah! Aquele pedaço de cocô tá rindo. Aquele pedaço de cocô tá rindo. O pedaço de cocô tá rindo. Essas fotos desse cara que parece que saiu de um monte de Python. A máquina fotográfica ali no canto. A gente espera meu caguete, porra! Novamente, para quem chegou atrasado, PT é Playable Teaser. Nada mais é do que um teaser que você joga, para no final descobrir o que é. E para quem já teve curiosidade na internet, sabe que isto é um Silent Hill novo. Ok. Chave, banana podre. Gauget out. Vai, respirando que agora é sua mãe, porra. Tomar no cu. Merda chata do caralho. É realmente, cara. O foda é que ele tem umas coisas muito difíceis pra você dar trigger. Você tem que realmente xeretar cada pentelesmo destes dois corredores do inferno. Enquanto esta porra está respirando no seu ouvido, caralho. Bosta chata do inferno. Eu vi um vídeo e a mina ficou uma hora jogando esta porra em looping aqui pra tentar chegar no final. Eu não vou ter essa paciência pro meu irmão. Eu não vou ter essa paciência pro meu irmão. É. Você achou que ia baixar o cacete na Dilma. Eu não acho que ela goste disso. É, eu desisto, eu realmente não tenho a paciência da galera que o pessoal tem no É, eu desisto, eu desisto, eu desisto A gente pode sempre conversar enquanto não acontece nada Cara, eu não acho que é para ser uma continuação de série antiga não, eu acho que é para ser algo novo, meu Deus, também não acho que vai ser um remake, depender que não vai pegar a história do primeiro refazer Olha, que porra Tá, beleza, o que foi que aconteceu? Eu não consegui ler o que estava escrito ali de jeito, alguém conseguiu? O ursinho de pelúcia é sempre a chave, né, cara? O ursinho de pelúcia é sempre a chave, né? Tá, beleza, bicho Ai, vai, 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 vai respirando a cara, meu favor Vai, 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 vai respirando a cara, meu favor Cara, graças a ser anti-rego você pode realmente cantar uma história nova. Eita, dá um zoom em tudo né cara, já chega. É uma foto enfiada aqui. Porra, mas eu consigo ler que merda de língua é essa que eu botei. Eu botei em português. Pô, deixa eu ler em inglês. Eu estou com vocês descobrindo os mistérios. Dessa porra, caralho, 43 comentários. Eu tenho que olhar para o lado e filmar. Diz aí, Paulo, o que você vai fazer. Isso é uma referência à música barata. Eu vou comprar um chinelo para me defender. Sim, o máximo que você faz isso... Puxa o X no foto. Ok. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Eu estou aqui rodando que nem um peru que nem um retardado e a resposta era tão simples. Ah, até essa porra de cocô chorando de novo. Ah, até essa porra de cocô chorando de novo. É a merda. Ok, está vermelho agora. Agora está tudo vermelho. Essa criança berrando o caralho. Não é helping at all. Dá uma pausa aqui. O cocô está aqui ainda. É um pequeno pedaço do caralho. Vai tomar no cu, né? Ok, não caia em cima de mim. Ok, e agora? Qual a próxima merda que vai apontar comigo? É um tipo de desgraça. É um tipo de desgraça. É um tipo de desgraça. É um tipo de doente mental. Puta que pariu. É um tipo de desgraça. 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 Eu posso ouvir eles chamarem de mim do inferno. O inferno escrito errado. Ok, pronto. Ok, pronto. Estou preso nessa bosta desse loop no caralho. Eu não sei o que fazer. É um tipo de desgraça. Algumas ideias? Tá, quer dizer que deu o zoom na privadeira. Ninguém cagou aqui, não. Tudo bem? Tudo bem? Não sei. Claro que vai estar aqui. Certa de Parente. Pelo menos as hijas das colores espais. Tudo bem aqui, precisa. Está então? Antes de cá. Decemi-a. Ok, o que é isso? 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 Abre a minha vida, caralho! Peraí, isso aqui é o meu cu agora! O que é isso? 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 Ah tá, agora tem um relógio aqui, e eu estou bifocando ele. Oh, hum! Ah! Ah! Ok! Estou cagado! Muito agora! Vambora! Foda-se! Ok! Ah! Ai meu cu! Não vai cair na minha cabeça não! É aqui o jogo filho da puta cara! Na moral! O que é o próximo? Estou tomando advogados. Ah porra! De novo essa merda! Ah! 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 Thfy! É isso que eu bebi! O que eu faço agora? Olho de um lado! E viro! E né nada! Não! Ai, essa merda é esse... Tá bom, eu farei isso. Parei isso, deixa eu te dar uma testa de novo, é um pesadelo filha da puta, deixa eu ver o que tá escrito agora, falta o réu mesmo, vamos lá então, olhando, voltando, é, mais um hein, pronto, agora vamos lá, isso aí, porra, é, uou, tem que destrancular, ai, derrar a criatura na geladeira do inferno, caralho, da puta que pariu. Meia noite, pronto, agora sim, mudou, bem-vindo ao inferno, era isso que você queria? Caralho, luz vermelha nervosa agora. Olha lá, que vozinha cinista. E caralho, e caralho, cara, isso eu não vi em nenhum vídeo, cara. Eu estou acelerado que nem um maluco aqui, tomei dorgas e eu estou na anfetamina foda. E caralho, que porra, que porra, cinista, cara. E caralho, que porra, cinza, cara, isso eu não vi em muitos anos. Caralho Eu tenho que fazer alguma coisa aqui ou só ficar aqui no retardado de um lado pro outro Correndo essa velocidade absurda Só um minutinho, deixa eu ler aqui Não Tá, eu até sei sugestões agora, vamos ver Pô, peraí não, peraí, buraco Ah, agora eu vi você Tem alguém me olhando ali do outro lado, não tá? Tchau 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 É, maldito da altura sua imaginação. Porra, sério, caralho? Chega, né? Ah, ok, filha de chocobo não está mais aqui. Ah, eu vou botar em português, né? Se eu estou sem a lanterna, acho que sim. Ai, meu escorredor é nuro. Ah, eu vou botar em português. Ah, eu vou botar bem. É uma coisa de sempre, caralho, porra. Pelo menos é minha noite agora. Vamos ver se eu consigo dar um trigger no final desta bosta. Ok. 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 Oh! Ah, eu sei, eu sei, eu sei! Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. His game is pure fictitious, you cannot harm me when I'm in a way, shape or form, okay. P***, me entrega o teaser, pelo amor de deus. Será que agora vai? Acho que não, a gente vai começar de novo É, vai começar de novo Filha da puta Porra Ah, não foi Ah O que é isso? E aí I walked I could do nothing but Second mission Stop I'm serious I'll run The Amém. Ah, realmente? Really? Really? Ok, azul. Diferente. Luz negra, ok. Bom, eu não achei nada da luz negra, caralho. Vou tentar de novo, vamos ver. Vamos ver se volta a luz negra. Ah, não voltou. Me fodi. Pronto. Perdi alguma coisa da luz negra. Já tem visto. Já tem visto. Tchau. 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 Só um minuto olhando para o relógio, sério. Vou dar mais uma volta e tento isso. Contem comigo, um minuto. Dando o relógio eu caguei tudo então. Pode ser. É um joguinho bem sacana né cara. Marmota Gay Day The Game, realmente é. É o feitiço do tempo essa porra. Doze badaladas. É isso aí. 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 E eu adorando. É isso aí. Tem alguém olhando ali do outro lado do caralho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Porra é aquela meu irmão? É parece ser francês mesmo. É só que o meu francês é limitado, não dá tempo de eu ligar a porra Não dá tempo de eu ligar Ok, vamos conversar ou desisto Sarah Midnight, novamente Esse é um retrato, Edgar É um quebra-cabeça do caralho essa porra Oh, filha da puta Eu adoro isso, cara, porra, que merda É um susto barato o fantasma passar por você assim, cara Você não tem controle sobre o fantasma Você não pode focar o fantasma, entendeu? E agora Sai da vida, sai da mensagem Porra, maluco Vai tomar no cu Porra, maluco Vai tomar no cu Tá Fazer o que, né, cara? Além de tomar mais susto desse fantasma do caralho do capítulo do inferno aqui Tá Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Ah 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 É tu que tá rindo agora? E aí, mais um susto? Olha, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de útil na lista, você não tem que ouvir três horas de criança, eu ouvi, é isso? Agora eu vou, saio e foi? Deixa eu ver se a foto tá diferente. Ah, mesmo uma merda, porra. É, pra eu ir aqui de novo. Aperta a R3, na parte de alto, deixa eu entrar. É. É, mas nem que vocês descobrem isso, caralho. Quanto tempo vocês passaram aqui dentro? Vocês lerem o tutorial na internet, que eu sei, não é possível. Ninguém descabe isso sozinho. Ah, bitch. Ok. Eu tenho que me fuder mais uma vez, então, né? Mais um contato imediato com o contato do inferno. É isso? Tá, e agora eu dou reload. Eu vou de novo nessa porra. É isso mesmo? Antes que eu faça alguma merda? Eu vou ter que esperar vocês me ouvirem perguntar. Não, não, não dá reload não. Tá, faça o que? Faça o que? Não, isso é uma polca? Outro pedaço da foto está... Caralho, eu nunca... Caralho, eu nunca... Muito obrigado. Eu realmente nunca olhei pra essa foto. E agora? Agora eu dou reload? Eu leio os comentários de vocês muito atrasados em comparação com o que eu tô fazendo. É foda, tem que ficar esperando. Quina de não. Quina do quê? Quina do quê? Quina do quê? Seja mais crescido. Quina entre a sala e o banheiro. Não, entra a sala, a rádio e o banheiro. E em cima. Rádio, banheiro, quina. Tem duas aranhas aqui, né? E você não está ajudando. Eu realmente estou perdido. Explica de novo, cara, porque realmente eu não estou conseguindo achar. Explica de novo, cara, porque realmente eu não estou conseguindo achar. Quina superior esquerda, no meio do corredor, no meio do corredor, de frente para o lado do banheiro. Eu estou olhando para quem é o banheiro. Eu estou olhando para quem é a superior esquerda. Eu estou olhando para quem é a superior esquerda. Isso aqui, na frente do banheiro. Eu estou olhando para quem é o banheiro. É, tá, finge que eu estou saindo do banheiro, vai. Isso aqui, no banheiro. Isso está ficando engraçado, ou não. Está ficando engraçado, ou não. do caralho, vontade de tirar esse fone aqui, continuo olhando. Sai do banheiro, vira direita. Do caralho, vira direita. Ok, e agora? Reload Estou me vendo com delay aqui E agora? Posso sair dessa merda? Eu não ouvi a voz dela Lê a mensagem até eu ouvi a voz dela Tá, foi mal Vou voltar Vou tentar de novo Que a estapiranha não falou nada comigo Vamos lá A Matabunda não está falando comigo Ela não quer falar comigo Não, tem um gato com asma aqui no meu ouvido Que está irritante pra caralho Ah tá, tá bom Tem que ler isso aqui Ler a mensagem da parede Ler a mensagem da parede Esse barulho vem do telefone, é isso mesmo? Ler a mensagem da parede Onde fica Quer dizer, onde Onde diz Que houve o chamado do inferno E focar no rádio Depois voltar até o telefone Eu fiz isso E nada Nada acontece Quanto é o que eu devo ficar aqui Que não é idiota Passo pela porta Ou não passo Então o filho faz isso tudo de novo não E se eu passar pela porta Vai dar alguma merda? Ah, for fuck's sake Ok, eu vou passar pela porta Se eu acho que Deus quiser E vamos ver o que que acontece Merda, a minha noiva É os 59 de novo Bom, a foto está completa Ok? Ok, cadê essa porra desse fantasma Espírito capeta de novo Vem, vem me fuder Tô te vendo Muito bem Tá, isso foram duas vezes Que eu vi essa Que essa maldia do capeta Rindo, né Eu perdi a conta já Não sei Ah, cagada Pessoal que fez esse teaser Não tem mãe, né Mais uma vez Que eu vou ter que passar Pra essa bosta de novo Agora eu te ouvir Uma terceira vez De graça E meu controle tremeu Por que que meu controle tremeu? Não tem mãe Não tem mãe Não tem mãe Não tem mãe O telefone está fora do gancho, como é que eu vou ver essa porra? Já apareceu a JDP, não é? Já, já. Foca no telefone e tem ligação para você. A Brava está focando. Existe outro telefone aqui. É, cara, que barulho irritante. Caralho! O que está na luta? 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 Realmente. F***-se. Eu vou dar mais uma volta. Não vai mexendo o foco. F***-se. F***-se. Mata que eu já mexi, hein? Eu vou dar mais uma volta Ah, mudou alguma coisa, minha luz está amarela Por que caralho está amarela? E nada, né? Eu vou no banheiro de uma volta Se alguém se lembrar de alguma coisa, por favor avisa Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto